Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Estamos aqui com a correção da Unesp, primeira fase 2022. Agora nós vamos fazer a questão 65, mas ó, antes da gente resolver essa questãozinha, quero pedir pra você, inscreva-se aqui no nosso canal. Galera, além dessa correção aqui, tem um monte de outras correções. É de Fulvestre, é de Famema, Famerp, Unifesp, Unicamp, bicho, outras Unesp. De outros anos, tá cheio, recheado de conteúdo bom pra todos vocês. E aproveita, curte aqui o nosso vídeo, isso é muito importante pra todos nós aqui do Se Liga na Bíblia. Vamos nessa? Vamos resolver a questãozinha 65 da prova da primeira fase, Unesp 2022. Galera, dá uma olhadinha na questão linda, questãozinha clássica relacionada à biotecnologia. Ó, legal, hein? Vamos lá! Para a obtenção de plantas transgênicas em laboratório, um dos vetores utilizados é um plasmídeo, chamado TI. O que é plasmídeo? É um material genético de aspecto globuloso, que está presente nas bactérias. Para o lado da toda bactéria tem plasmídeo? Não, nem toda. Mas quando ele está presente, ele pode trazer algum fator positivo, alguma proteína diferente que traz algum tipo de benefício, enfim. Portanto, o plasmídeo não é essencial para a vida da bactéria, como é o caso do nucleóide, que é aquele material genético mais robusto da bactéria. O plasmídeo pode estar presente. Quando ele está, ele pode manifestar positividade. Vou te dar um exemplo. A rhizobium, que é uma bactéria que promove fixação de nitrogênio, ela só consegue fazer isso devido à presença de um plasmídeo chamado plasmídeo-col, que ela apresenta. Existem bactérias que manifestam resistências a antibióticos devido à presença de plasmídeos específicos que produzem proteínas que acabam inibindo o receptor de superfície bacteriana, impedindo a ação das drogas, como os antibióticos. Cara, plasmídeo é extremamente importante. E claro que ele é utilizado na técnica do DNA recombinante também. Você introduzir genes nesse plasmídeo que, teoricamente, não faziam parte dele. É, isso é utilizado. Você pega lá enzimas de restrição, corta o plasmídeo lá da bactéria, introduz o gene que você quer e, posteriormente, isso pode ser transferido para uma célula para que ela possa manifestar essa característica aí introduzida de forma recombinante. Ou seja, é exatamente o que está sendo mostrado aqui. Vamos prosseguir? Um dos vetores utilizados é um plasmídeo chamado TI presente na bactéria do solo, Agrobacterium tumefaciens. Tumefaciens. Os pesquisadores inserem nesse plasmídeo um segmento de DNA de uma espécie que tem um gene de interesse, DNA exógeno. E utilizam esse plasmídeo como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que se deseja modificar. Esse processo, de forma simplificada, está representado a seguir. Galera, vocês estão observando aqui, Agrobacterium tumefaciens, ou tumefaciens, né? Percebam que os caras pegaram aqui o seu magnífico plasmídeo dessa bactéria, pegaram o DNA exógeno, que é aquele de interesse, utilizaram a enzima de restrição, cortaram o plasmídeo e, portanto, formaram aqui um DNA recombinante. Legal? Posteriormente, este DNA recombinante, ele tem que ser introduzido no vegetal ou na célula vegetal. Galera, existe um mecanismo chamado de eletroporação. Eletroporação, que significa o seguinte, os caras colocam este material genético disperso numa solução e pegam células vegetais desprovidas de parede celular. E mergulham estas células nessa solução. Aí eles bombardeiam com elétrons, né? Com corrente, para deslocar este tal plasmídeo agora para dentro da célula vegetal e, portanto, ter contato com o material genético dela. Ah, paulada aqui da hora! É, aí através de enzimas chamadas de integrases, ligases, este material genético recombinante, ele pode ser aderido, conectado ao material genético da bactéria. Olha que loucura, moçada! O gene de interesse, ele foi introduzido no genoma da célula vegetal. A partir daí, essa célula vegetal pode ser desenvolvida. Este gene permite com que ocorra a sua transcrição e tradução, permitindo produção de proteínas que vão promover diferenciação dessa célula vegetal. Olha que coisa linda, cara! Esse é o mecanismo. Graças a isso, vamos prosseguir com a alternativa correta. Ó, se caso você quiser dar uma olhadinha, acesse esse site aqui, ó, do blog, cara, ele explica bonitinho todos os mecanismos utilizados para manifestação deste processo aqui, ó, dessa transgenia que nós estamos avaliando, tá? Galera, na figura, as etapas em que ocorrem a indução da diferenciação celular, peraí, indução da diferenciação celular é aqui, ó, no estágio 3, é o momento em que o material genético em questão de interesse foi já introduzido na célula vegetal e ela vai se diferenciar. Então, número 3, então a alternativa C está fora, a alternativa D está fora, a alternativa E está fora. Ficamos apenas com A e B. Olha quanto você aumentou sua chance de chute caso você não soubesse terminar a questão. Mas nós sabemos, vamos lá? Então ele perguntou, a indução da diferenciação celular, a aplicação das enzimas de restrição, opa, enzima de restrição tem que ser aqui, moçada, no processo 1, onde o plasmídio, ele vai ser cortado para introduzir o DNA exógeno. Então, número 1, nós já achamos a alternativa, portanto é a alternativa B. E ainda ele fala assim, ó, recombinação entre os genes de interesse e o DNA vegetal. Ó, é aqui nesse momento, né, ó, do número 2, é o momento em que eu citei para você que esse material genético vai ser disperso numa solução, em que apresentam células vegetais desprovidas, por exemplo, de parede celulósica, eles realizam eletroporação, que é uns passam correntes, né, induzindo o deslocamento desse material genético para dentro da célula vegetal. Portanto, ficamos com 3, 1 e 2. Linda questão de transgenia, Paulada, o que eu tinha que saber? O básico de interpretação, saber o que era uma enzima de restrição, saber o momento em que esse material genético estava sendo introduzido na célula vegetal, você não precisava saber da eletroporação, tá? Mas, saber que é neste momento. E claro que da célula para a planta, você teve, consequentemente, diferenciação. Então, era o básico que você tinha que saber relacionado à questãozinha 65. Se ligou! Alternativa B, espero que você tenha gostado. Unesp, primeira fase, 2022, questão 65, corrigida, linda para você. Valeu, galera! Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Se liga na Bill! Um beijo no seu coração, 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 Obrigado.